Não tá escutando a moral, não tá escutando a moral Aí sangue, eu te amarelo, que é a última forma, com o vô, com o vô Meu Deus do Espírito, é isso? Meu Deus do Espírito Então tu tá livre Aí meu mano, tá ligado, eu obtigo Eu sempre vou manter a postura que eu mantive Aí cê tá ligado, tu tá livre, eu tô imenso Mas teu biologia e teu neurônio sempre tá preso Aí cê tá ligado, eu vou rimando aqui contigo Não adianta, tá ligado, você tá fudido, tu tá livre A ideia é sempre reta Mas me contou teu cabelo, eu devia pegar pisão perfeito Aí meu mano, eu vou rimando aqui suave Sempre seguindo a frente dessa base Então tá logo de Nike, tá avançado? Não, 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 eu sempre vou fazer improvisado Pri, a, trata, bloco sete Mas na moral, eu vou avançar, isso é bastante aqui do rap Eu me imagino, eu vou um bliquete, eu vou à tona E teu cabelo mais marcado, que o Messi no Barcelona Aí eu vou rimando aqui, tranquilo E cê tá ligado, eu não vou vacilo Eu me imagino suave, aí tão frio Eu quero ver tu fazer o fim Não é decorar que isso não é papo de MC E aí, salve, salve, salve E aí, salve, salve E aí, pô, não tem mais nome, entendeu? É só pôr, 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 pôr Eu tô, tô avançado Mas tá ligado mesmo que eu mando esse versado Aí moleque, tu é você, perra Avançado tá você com o Johnny, no final lá pra Panela Aí, não vem com esse mapa Tá ligado mesmo, moleque, eu me distato Tá ligado aí? Esse é o CD Você é o Messi, eu posso dar no estilo maquilalê Mas olha só, moleque, sem caô Eu mandei um freestyle nessa rima e não falei da tua cor Tá vendo a diferença? Se fosse era preconceito Mas tá ligado, eu te mato do outro jeito Você fala que seu rap é pesado Que isso é a sua propensa Seu rap é pesado que tu rimar numa balança Aí sim, você é pesado Mano, tá ligado Porque você não sente esse versado Aí, Johnny, na moral, em cima da batida Você é toposo Não precisa estar nem na seletiva Aí, na moral, deixa eu te falar Tu é filho pra caralho E você vem da ponte falar Aí, na moral, tu é o cuzão Então que você nasceu, o médico falou Boa, dragão Tu é filho pra caralho Deixa eu te dizer Aí, na moral, vou falar um topo pra você Só que eu tenho pra caralho E minha mente é rara Quando você nasceu, o médico dá uma cagada na tua cara E eu não vou ter esse topo Eu venho mandando um set pro meu versado Tu, jo, vai tomar no cu Mas desculpa a pederachia Eu faço um rap incrível É porque eu tive que bater A mesma menina Mas só tem pra voar na rima Eu sou meio delinquente Mas tá tranquilo Você sabe que não foi suficiente Aí, mano Tu não tá pronto pra atmosfera Baixa sua bola Tu não tá pronto pra essa guerra Aí, só nem no vaga não Uou, 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 uou Hora de falar do Johnny Na moral, você tá tombando Daba o ovo dele Daba o meu que é dinapolitano Aí, você tá ligado Eu tô falando aqui pro tipo Mano, tá ligado Tipo lá que eu recebo O meu nascimento Foi teu cunho como monge Mas tu vai dizer que eu assim E teu pai me usou de longe Aí, você tá ligado Eu morri, mano Eu sou Águio Independente Eu ainda sirvo na base Tu quer falar Que eu ganhei com panela Independente, mano Você é maior cedula Tu quer me vender o cara Na moral Tô tão aculão Aprende desde pequeno Advogado de pobre e trujão Aí, você tá ligado Na moral Eu tô feliz O promotor é só um homem Deus quer o juiz Tu pega a tua visão E tá levada Você tá ligado Que pra ser humano Tu vai a tomar uma amassada E quer falar do meu nascimento Isso só pergou Que você não tem nenhum alento Quando os cara Era antigamente Eu esquecia Não falar o nome dos outros Sempre desenvolvia a tua coloria Bagulho é muito Ser um são inteligente Esquece os outros Faz o teu Quem sabe você vai pra frente Conselho de amigo Rapaziada Que ele fique A minha direita Rodrigues Fri A minha esquerda John Mão pro alto Tem muito barulho Para John Mão pro alto Barulho para Rodrigues Fri Novamente Novamente Mão pro alto Barulho Rodrigues Fri Mão pro alto Barulho John John Para a próxima fase Mão pro alto Mão pro alto Lá